Não manda aquelas atividades impressas não, mano. Não, hoje não tem impressa não. Hoje é só no livro? Só no caderno. Pior que é só o caderno hoje, mas o livro vai usar o livro. Mas não vai ter aquelas atividades de... Não, não, não. É porque, Provin, é porque eu e o Pedro vamos ter que... A gente vai pra uma fazenda. Tem problema não. Acabou a aula aqui, já pode postar a atividade, já acabou e já não tem mais nada de fim de semana. Vai ser bem tranquilo hoje. Então vamos lá. Na unidade 1, nós vimos aqui um diálogo, depois nós vimos um monte de frases sobre... Despedida, saudação, tratamento formal, tratamento informal, pra agradecer. Nós vimos um monte de frases aqui. Aí vocês completaram com elas. Depois nós fomos para a página 12, tem todos os meses do ano. Depois dos meses, nós tivemos... Vocês praticaram, tiveram as semanas, os dias da semana. Também nós tivemos aqui o alfabeto, que tem uma diferença do nome da letra e da letra, né? E aí vocês praticaram um monte disso também. Praticou e fizeram, fizeram, fizeram um monte de coisa. E aí nós praticamos um monte de vocês, terminaram a unidade aqui. Beleza? Nós fizemos... Até a aula passada. Então deixa eu só abrir aqui uma página pra eu pedir pra vocês fazerem. Só vou abrir aqui uma página pra... Mas você disse que não ia ter negócio de Word. Não, não tem e-class, não tem nada, mas nós vamos fazer a atividade aqui. Por isso que eu pedi que vocês pegarem o caderno. Pega o caderno. Ah, deixa de preguiça também. A primeira coisa que eu quero... Peraí, pessoal. Peguei aqui a maçã. Saludos... Peraí, pessoal, você tem que achar que... Calma, professor, eu tô tentando deixar a matéria. Pode ser de caneta? Eu tô vendo. Pode ser de caneta, pode ser de caneta. É pra escrever isso no caderno, né, professor? Escreva isso aí no caderno. Que prova, não sei. Saludos ou despedida. Peraí, peraí, professor. Professor, aqui achei. Aqui, professor, achei o espanhol, que é um elefante colorido. Já aí, todo mundo? Era minha fácil de achar. Eu só vou passando assim, ó, com o dedo. Eu vejo lá o negócio. Eu passo o olho rapidão. Espanhol, eu paro. Professor, só porque a sua aula especial, que é de espanhol, eu vou fazer bem colorido esse daqui. Não entendi, meu bem. Não entendi, meu bem. Como a aula de espanhol, eu vou fazer bem colorido isso daqui. Isso aí. Ano passado, a gente não podia escrever colorido. Com muita coisa colorida. O senhor não gostava. Ah, meu filho, agora pode. Agora vou fazer tudo. Saludos ou despedidas? Isso aqui são o quê lá no espanhol? Frases de saudações e frases de pedido. Saudações e despedidas. Então, Léon, quando você encontra alguém, você vai usar um saludo. Quando você despede de alguém, você vai usar a despedida. Então, eu quero que vocês façam para mim uma lista de frases de saludos. Aqui primeiro. E depois, na frente ou do outro lado, uma lista de frases de despedida. Então, bora, bora. Então, saludos. Olá, buenos dias, blá, 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 blá. Todas as frases que eu uso para quando eu encontro alguém. Faz aqui a listinha. Não, faz aí uma lista. Faz um monte. O professor, no mínimo, quantos? No mínimo, cinco. Ah, beleza. Mínimo, cinco. Beleza? Vai lá. Frases de despedidas e frases de saludo. Saludo é quando você vai, tipo, cumprimentar alguém, né? É, exatamente. Exato. Se despedida, quando você vai, se despedir de alguém. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Lembre-se, você precisa de ajuda, está tudo no livro. Está tudo na unidade 1 do livro. E o que eu fui fazer, professor? Eu não ouvi, Enzo. Eu não ouvi, Enzo. Eu não ouvi, Enzo. Aí, deixa eu ligar a minha câmera, que eu desliguei. Eu não peguei o meu livro. Desconto a cabeça. Eu ia ter aproveitado a viagem, mas não, não aproveitei. Ô, professor. Oi. Você vai recapitulando, né? Saludos, é, tipo, cumprimento. É isso mesmo, saludos são cumprimentos. Tchau, nos vemos. Tchau, nos vemos. Esse é despedida. Até pronto. Vou colocar como? Rio. Despedida. Ô, professor. Oi. Até luego mesmo. Até luego, até pronto. É despedida? É despedida. Tá. Professor. Oi. Cairia, no saludo, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Graças, né? Isso, Sarah, isso mesmo. Exatamente. Graças, graças, também. Estou fazendo aqui. Muitas graças, também, professor? Como vocês estão vendo isso? Eu não estou achando. Muitas graças, eu acho que é um... Vai ter a nova. Muitas graças, eu acho que é um agradecimento, não é? Tá, valeu. É um agradecimento. Eu posso botar buenas dias e buenas tardes, professor. Pode? Pode? Pode, vai. Claro que pode. Professor, eu me rendi ao livro. Tá, valeu. Vai ser buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bora. Falta só um, hein, professor? Calma aí. É um prazer, pode ser? Professor, como te lhe amas? Professor, pode colocar como te lhe amas? Pode. Pode também? Pode, é. Quando você encontra alguém, você pergunta isso. É uma saudação. Olá, buenos dias, como te lhe amas? Por exemplo, se eu for colocar buenas tardes, eu preciso colocar exclamação ao contrário e... Normal? Ou não? É, precisa? Não entendi. É, coloca... Eu não entendi muito a exclamação, muito doida aqui. O... Tá, pode colocar? Precisa? Ai, tem, professor. Eu mesmo. Eu vou ver um livro de ponta cabeça. Caderno. Eu não senti muita firmeza na palavra do professor. Precisa sim. Coloca aí a exclamação, coloca a interrogação. Buenas também, professor. Coloca tudo. Buenas também. Buenas. Professor, eu vou mostrar como é que tá o meu, ó. Eu vou botar buenas dias, buenas tardes, buenas... É quantos no mínimo? Ah. É quantos, professor, no mínimo? Professor, o meu tá assim, ó. Cinco, Daniel. Vou colocar cinco já, vou para saudações agora. Tá, professor, mas ficou assim. Eu vou fazer cinco, hein, professor. Eu tô acabando. Eu fiz a primeira primeira, agora falta a segunda. Eu já fiz cinco, agora vou para a despedida, tá? Ô, professor. Oi. No saludo, pode colocar de onde vives? Pode. Porque você tá conversando com a pessoa. Pode, senhorita. Pronto, pusei a cinco. Também pusei a cinco. Pus, pus, cinco de saludo. Agora vou de despedida. Tinha um monte de opção, né? Bora, moçadinha. Na segunda fileira, pô. Então, vou tirar os pés de seu almoço. Eu também tô fazendo a despedida. Também. Tchau. Tchau, professor. Pode ser? Tchau, pode. A despedida. Tchau. Eu vou perguntar. Hasta luego, pode. Hasta luego. Adiós. Pode. Nossa, tem um monte deles. É, tem um monte aqui. O que é hasta luego? Também é despedida, né, professor? Hasta luego é despedida. É despedida. Professor, olha. Oi. Olha, na saudações eu coloco cinco. Na saudações na despedida eu vou colocar cinco. Como vai sobrar esse pacinho, vou fazer um desenhinho. Tá de boa. Professor, hasta pronto é despedida? É. E hasta la vista também. Manhã também, né, professor? Hasta manhã, hasta pronto, hasta la vista. Tchau, adiós, hasta luego. Tudo despedida. Eu vou fazer cinco. Não, professor, só cinco. O professor é bilingüe. É? O professor é bilingüe. O professor é bilingüe. Só pode. Só a professora Jôsica sabe francês, hein, professor? Só a Jôsica é francesa. É? Ô, professor. Oi. Isso mesmo. Você está fazendo certo com ela. Você está convertendo ela para ser flamenguista. Você tem que fazer isso mesmo. Eu não é. Ela é muito habilidosa. Eu só consigo no meu inglês, espanhol. O professor se dá para o time. Eu, Flamengo, é claro, irmão? Oxe. Claro aí. Está vendo, professor? Isso aí. Tem que ser isso aí. Tem que converter todo mundo para flamenguista. Está ligado? Tem a professora Jôsica. A professora Jôsica. A professora Jôsica. A professora Jôsica é flamenguiana. A gente ganhou dela. A professora Jôsica é corintiana, irmão. Era, né? Era. É de chorar, gente. Eu pergunto demais. Corinthians e Palmeiras. Meu Deus. Primeiro, Palmeiras, né? Ficou em quarto lugar no Mundial. O único time na América do Sul a ficar em quarto no Mundial. E não ganhou nem um pontinho. Eu vou dar os parabéns aqui. Eu vou dar os parabéns aqui. Eu vou dar os parabéns aqui. Pelo menos, se a gente não ganhar. Se a gente sai fora? Então, eu não sei se o Flamengo ganha no domingo. Vamos ver. Eu vou dar os parabéns pra você, porque eu sei que eu acho que vocês vão ganhar. Parabéns pra vocês, sabe? Você tá assistindo o Internacional, né? Eu acho que o Flamengo ganha no domingo. Mas pelo menos, a gente fica aí no G3. Diferente do Palmeiras. Vamos pra... Gente, vamos fazer uma bicha conferência. Pra todo mundo. Eu acho que o Flamengo não vai ganhar. Vocês estão muito alterados. Calma, calma. A gente é doido, mas pelo menos, a gente fica no G3, diferente do Palmeiras. Ô, gente, rapidinho. Bora, bora. Vamos falar um negócio. Ô, professor, você tá ligado, né? Que se o Flamengo ganhar, ele vai pra primeiro no Brasileirão, né? Ele só tá um pouco mais do Inter. Se ele ganhar esse jogo, ele vai pra primeiro do Brasileirão e o Inter segundo. Mas vamos ser. Domingo é domingo. Vai dar Inter. Vai dar Inter. Tá, é fora. Inter é o caramba. Vai dar Inter. Provavelmente vai dar Inter mesmo. Mas pelo menos, a gente fica no G3, diferente de você. Eu não sou mais palmeirense. Desisti depois do Mundial, cara. Que vai dar Inter nada não, moleque? Vai dar Inter. Intervacional. Para de mudar meu áudio, professor. Hã? Para de mudar meu áudio. É porque você tá falando do Inter. Intervacional. Intervacional. Não é Internacional. Intervacional. É Intervacional. Aí, ó. Ou o Inter seu aí, ó. Sai fora. Sai fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu não sei qual foi a lista de vocês aí. Cada um pode ter uma lista de um jeito. Mas, ó. Para saludar. Começa. Olá. Olá, quem é lá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como te amas? Como estás? Onde vives? Como estás? O que é? Pode ser um monte. Pode ser um monte. Para a despedida Hasta luego Hasta luego Hasta pronto Hasta lista Hasta pronto Hasta pronto Hasta amanhã Tem 200 aí Beleza? Então isso foram Saludos e despedidas Vamos limpar E vamos para o próximo E aí eu quero que vocês respondam Copia a pergunta E a resposta pessoal Então veja É Perguntas Personales Faltou um R aqui no Personales Aí vem Como telhamas Você coloca Eita, me dá um teclado que presta Eu vou colocar Professora, eu acabei Posso mostrar como ficou o meu? Você me dá o dinheiro? Professora, eu já acabei o meu Posso mostrar como ficou? Não, aí do coisa Não, você é pessoal, meu bem Comote? Ah não, só para mostrar como ficou Ó, já responde aí Ó, já responde aí Como telhamas? Índio Agora é para fazer Não, mas ó Eu quero a resposta longa O professor David e o caramba Isso é o quê? David e o caramba Donde vives É Professor, isso é o quê? São para você fazer E você vai ter que responder Para mim depois Então faz as primeiras perguntas Qual que é? Eu estou passando Eu estou passando E respondendo Mas já deixa o espaço Para a resposta Porque eu quero a resposta longa Por exemplo Eu quero assim Ó Como telhamas Professor Donde vives Eu posso colocar De Paraná? Mas eu quero a resposta longa Jô Me Llamo Blá, 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 blá Donde vives Jô Vives Então Já vi Logo em seguida Deixa Não Eu quero a resposta longa Não, mas eu comprei De caneta Eu vou sem querer Eu não sabia Mas tudo bem Então deixa as próximas Na próxima longa Eu vou completar Quem são Tos Padres Como assim? Quanto Quentos anos Quentos anos Quentos anos Vai deixando espaço Quentos anos Quentos anos Quentos anos Quentos anos Quentos anos Aham É, eu tenho que só botar o nome Minha idade e meu nome, né? Não E eu tenho 10 anos Não, isso tem que ser Resposta completa Donde estudias Ô professor Vai escrevendo E deixa ali O espaço Porque Professor Ah Esse Que Actes É E esse do lado dele Quentos Tos padres É Opa, deixa eu pular Esqueci Foi mal, desculpa Desculpa Foi mal, desculpa Professor Vou responder Me dá de botar os nomes Do meu pai Ao mesmo tempo Nossa, professor Agora eu coloquei Tudo junto Então vou ligar nisso Agora eu vou ter que Passar o tal Do cor Vai passar o Lique de pepe É De pepe Vai passar o Lique de pepe Pega aí Pega aí Ó O Davi Eita Peguei, professor Nossa Você vai pra casa, professor Agora Tá faltando só mais um pouquinho Peraí Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito São dez Você tá nos tirando É Isso sim De onde as vives? De Paraná Porque eu não sei o nome da minha rua Nem o meu endereço Eu sei o nome da cidade É, professor O nome é de Paraná mesmo A gente só coloca de Paraná Mas eu preciso da resposta cumprida Que cumprida Ô, professor Professor Pode colocar assim Onde eu moro Não, mas espera Espera Só copia a pergunta Todo mundo Copia a pergunta primeiro Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Professor Oi Professor Você vai Tá bom Vou colocar a resposta longa Onde as vives? De Paraná É Paraná, Rondônia Pronto Que rua Que rua Na minha rua Não De Paraná Na minha rua No meu bairro Uai, professor Você vai Na minha casa Isso Eu vou colocar assim Onde é vives Eu vou colocar Eu vivo Eu já vi Fala completo mesmo, Pedro Vai, fala Pedro, fala completo mesmo Eu não Eu tô engraçado Então vejam Isso foi As perguntas Mas só que eu preciso de todas as respostas cumpridas Ô, professor, peraí Tem que copiar as perguntas ainda Mãe, tô engraçado Eu ainda tô em Onde estudias? Eu também tô 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 Onde eu tô Onde eu tô Onde eu tô Os padres Onde eu tô Eu tô fazendo e respondendo Agora, eu quero Resposta completa Professor Vai ficar então sem Ah, eu vou colocar assim Olha aí, ó Onde eu vivo Eu vou colocar assim, ó E eu vivo em Rio Paraná Rondônia Com minha família Pode ser assim? Pode Pode sim Ela só Ah A Cecília Só Matemática O bravo tem nome Ai, não me quis confiar isso É, professor Não Estude Na minha escola Na minha escola, Zé Me respeito Tem que ser tudo cumprido Você falando aí Na minha escola Professor Eu tô engraçado Não é mais no meu Estudio Eu tô engraçado hoje, ô Seu Lembra O Pedro não fala meme completo Pedro, vai Você falou meme Você fala completo É É que é muito feio esse meme É Um, dois, três Um, dois, três Coisas Beijão no prato Bora, moçada Eu me perdido Tem muita coisa Aí, ó Eu não sei se é irmão Professor Tengo Doze irmãos Doze hermanas Não sei o que Eu não tenho irmão Oi Eu tenho um Aqui Aqui, onde vive Família Se escreve normal? Donde vive? Família Se escreve normal? Sim Família Família normal Ô, professor Copiar isso, hein É a mesma coisa Que tu fazia Que word lá É É E eu Eu posto no caderno Achando que vai ser Mais rápido E ao mesmo tempo Pronto Eu ainda tô inquieta É gusta É o tempo Libre Tô nem via Me gusta comer E jogar Isso que eu quero Eu tô Eu gosto de jogar bola Aqui na garagem Que não pode ser de casa E jogar videogame Isso, boa E comer Jogar bola Jogar videogame E comer, professor É isso que eu gosto Agora Esse é bom É, eu amo comer É o que todo mundo quer Professor Oi Aqui na sala Que artes Esse que artes Que que é mesmo Eu esqueci a tradução Que artes É É o que você faz da vida Você é estudante Eu sou estudante Estudo Eu sou estudante Eu ajudo em casa É só colocar Eu sou estudante Eu sou dona da casa Donde vas de vacaciona De férias Onde você vai de férias? Eu vou, não sei O corretivo não presta não Marco Nauda Minha bunda tá pinicando Do nada Ô, ô, professor Oi Tira um ponto Porque nem Eu Tira um ponto Do David o caramba É, David o caramba Amor Vocês tão me tirando Tira a boca David o caramba Bora, bora, gente Bora, bora Tira um ponto Do coitor Fedoroso Vem calar Tá gritando meu nome Mirei pro lado Do invés da consome Hã? Você no teto, tio Eu tô no teto Professor Professor Eu meto o teto Eu meto o teto Eu meto o teto É, você vê assim, ó Uma música muito boa Você ouve Quando você tiver em casa Você bota M4 Gritando meu nome Ela é muito legal Tem uma bloca Esperando Eu meto o teto Eu meto o teto Meu nome Virei pro lado E me fecha Bora, gente Bora, gente Bora, bora, bora Daniel Terminou, Daniel Peraí, professor Um, dois, três Peijão no prato Bora, gente Professor Oi Talvez não dê pra copiar tudo Na aula O senhor pode deixar isso Daí lá no e-class Não Tem que copiar tudo Na aula, rapaz Nossa Tá bom Deixa de preguiceira Para de me enrolar Professor, depois ainda tem que escrever a resposta, tá bom? Com certeza Ou ainda tem que copiar a resposta Pronto, professor Acabei as perguntas aí Tira esse negócio aí Legal você Nossa, o professor falou que era dez A gente fez treze Ops É, professor Ô, professor Nunca vou copiar tudo, não, tá? Gente, lembra do que eu vou fazer no final Bora Qual? Agiliza e acelera Tira o pé da minha sexta-feira Terminou, Vinícius? É rápido, Vinícius Bora, Vinícius Já terminou de responder, Vinícius? Nós não vamos responder aqui Professor, eu ainda tô copiando aqui as perguntas Não, pode fazer Eu ainda tô fazendo a dez Eu tô fazendo a dez Isso que eu ia vendo Eu tô fazendo a dez, professor Bora, gente, ó Todos tem que fazer Porque eu não vou responder aqui, não, hein? Não adianta você esperar a resposta Que não vai ter, não Então, tira a dúvida Bora, faz agora Ô, professor Você escreveu todas as perguntas Responde aí, professor Bora, bora Mas não tem nem como o professor responder Não, porque você fica esperando a resposta Ele não sai, bora Eu já acabei, mas eu já perdi Professor, eu fiz de um jeito mais fácil Eu tirei print Mas tem que me mandar depois a foto do caderno Eu sei, eu tirei print pra mim poder copiar as perguntas Não, sim, tá de boa E pra mim tá tranquilo Mas depois tem que mandar a foto do caderno pra mim Então é por isso que eu tenho que fazer Professor, ele só quer Mascotas é... Professor, mascotas é animal de chumar Eu já acabei as coisas que eu quero fazer Mano, eu quero saber o resultado da votação, mano Não vai caber Votação, mano Como é que eu vou escrever isso? Ô, professor A minha linha é muito pequena Não sou, eu quero saber o resultado da votação Corre, gente Mais um minuto, hein Quê? Um minuto Pra Capetão? Pra Capetão? É, pra Capetão Capetão? Eu me embaralhei Pra Capetão? Bora E deixa o Capetão Ô, David, de caramba Quando é que vai ser? Capetão, meu Deus Meu Deus Professor Bora, e deixa o Capetão de lado Deixa ele tá embaixo Deixa ele tá embaixo Professor Eu me embaralhei Eu fui pular Capetão Eu falei Capetão Professor Oi Na nove? Eu gosto de andar de skate Aí como você escreve andar de skate em espanhol? Não entendi, desculpa Na nove você faz Você gosta de quê? Andar de skate Como é que é isso? Andar de De skate Ah, andar de skate Agora eu entendi Eu não entendi nada, meu Eu entendi desde o começo Ô, desde o caramba Que significa Assim, ó Andar de skate Professor, o que significa seis? Ah, não Que se escreve no canal Mesma coisa? É Professor O que significa seis? Ah, velho Não entendi O que significa número seis? Oi, velho O que você gosta de fazer? Por exemplo Me gusta ser Não, vai ser eu, a Cecília Porque pode Vai ser eu, a Cecília Providoso Pode ser o lugar Não, mas o menino Joga bola Lugar pelota Entre nós três Vai ter uma votação Lugar pelota Ok Lugar pelota Pedro, a Cecília É, no No Heitor Daí Às seis Eu respondi assim, ó Me gusta comer Eu coloquei como Eu coloquei como Eu copiei Minha madre é E meu padre é Tienes Tienes o quê? Bora Corre que eu já vou passar pro próximo Ah, professor Eu ainda nem respondi Já podemos? Não Não, professor Tô respondendo Não Já copiou Eu tô copiando ainda Já copiou Não, professor Eu ainda tô na oito Então corre Então corre Eu ainda nem comecei a responder Não Responde depois Tá de boa Professor O que significa oito? O que significa oito? Pra onde você vai de férias? Só, por exemplo Eu vou ao Rio de Janeiro De férias, ó Ou eu vou a São Paulo Eu vou pra praia Professor Eu vou a caça A caça? Tá ruim de férias, hein, velho? E eu ontem Nossa Eu consegui pisar O meu fone Como que é praia? Praia Placha Assim, ó Eu consegui pisar no meu fone ontem Quebrou Não vai saber nada nesse trem Vai lá, praia Praia Praia, ok Professor, ontem, né Eu pisei no meu fone de ouvido Olha, eu ia estar Professor, eu já copi Eu não soube bem 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 Professor Fazer Oi, fala Reitor, encaixa de novo Vai que funciona É, agora Mas não O professor O que que é? O que? Quebrou a parte de encaixar O estornal tá funcionando Fazer O que você gosta de fazer Cadê o fone que você tá usando hoje? E tá O que que é? O que que é? O que você faz da vida? Assim, ó O que haces? Eu sou estudiante Professor, agora eu vou ter que fazer as perguntas Professor E o? Professor Oi E o? Na 12 Eu quero responder com a comida japonesa Como escreve? O que você gosta de comer? Me gosta de comer Comida japonesa Assado Assado? Carne assada Um churrasquinho É Ai, eu amo, hein? É isso aí Pra dar um churras Um churras é bom Churras Você acha que eu sou bobo, né? É É É É É É É É É Aquela picanha Nossa, velho Nem fala A cara Aquela cara Uma picanha Nossa Fale meu rim Faz ou não? Oi? O professor Eu faço uma cirurgia Eu não sei aquele negócio Pode a pessoa Com certeza vai morrer Não tem Aí Agora Meu Deus Quanto custa Meu rim Professor Meu rim Professor 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 Você sabe fazer churrasco? Sei Então faz assim, ó Convida nós Pra um dia Nossa, tua casa E você acha uma carne Não pode Agora quebrou de vez Não pode fazer aglomeração Ah Vamos cada vez, então Professor Ó Vamos fazer o seguinte Quem tem uma casa grande aí? Eu Oitor Eu moro no condomínio Eu moro no condomínio Dá pra fazer churrasco Aqui em casa Olha a ideia Dá pra alugar piscina lá Olha a ideia, ó Ideia brilhante Então Eu ouvi uma cinco casa grande aí Quem tem casa grande Faz um churras Convida a sala Ou convida o Valse O Valse vai lá e come churras E volta com ele A casa é grande Vamos convidar o Valse e a Josi Tá preenchendo churrasco lá na área da piscina Tem uma piscina olímpica Bora convidar o Valse e a Josi Do Pau de Moura Ótimo Cara, bom demais Nós vamos E vamos fazer maior festa O Valse e a Josi Patrocina a carne Perfeito Olha, eu gostei da ideia, hein Eu já voto Olha a votação A gente vai lá na Covid E o professor paga tudo O professor paga lá A área que tem que alugar Aqui no meu condomínio O professor paga a área que tem que alugar lá A gente vai na piscina e come churrasco Falta se Josi no churrasco Falta se Josi no churrasco Falta se Josi no churrasco Todo dia Todo dia Bora Professor, eu acabei Agora eu só tenho que responder Isso aí Calma aí, professor Professor Professor, como você escreve suco? Oi? É suco mesmo? Suco em espanhol é suco mesmo? Como que é suco em espanhol, professor? Suco? Suco? Hugo? Suco? Hugo, meu Deus Lá vem a risada da Gabriela Ó, assim, ó Ô, professor Hugo Eu voto no Valse E na Josi Para comer churras Até fora, hein, professor É, convida eles Aproveita Já põe aquela piscanha Olha onde é o churrasco Comra aquela suíça Que vem o orégano dentro E vem os queijos Professor Você vai patrocinar, cara? Não, eu quero comer, velho Quero pagar nada, não Professor Então não tem churrasco, ó Professor Eu só acho que tem que ir assar Ela tem que fazer um churrasco Ô, professor A Mariana Oi Professor, como se escreve Refrigerante em espanhol? Gaciosa Professor Gaciosa O professor A Mariana A Mariana quer falar Eu acho que a Gabriela Tinha que pagar um churrasco Para a gente Ô, professor Ele tem que mandar um século A Mariana Filipe E outro Leva um pedaço de carne Pronto É verdade Ô, professor Compre aquela carne Bem ruim Mariana Segura-se a gordura Seguindo Sara Ô, louca Gabi Meu pai faz um churrasco, filho Acho que tu deve fazer churrasco Eu só acho Meu pai faz churrasco Um churrasco Professor 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 É muito bobo Professor Ô, professor Tadinha da Mariana A Mariana está meia hora ali Esperando você falar com ela Não tadinha nada É engraçado Engraçado Eu só acho Que vocês têm que fazer Coisa Imagina Bom Professor Pode falar Professor Uai, pode falar Está aberto Nossa, faz mil anos Professor Que eu estou aqui Tendo falar com você Fala, nega Está tudo aberto Eu Queria perguntar Como é que se escreve Comida japonesa Em espanhol Não quero churrasco Quero comida japonesa Como é que é comida japonesa? É Não é igual Sushi Você coloca sushi lá Comida japonesa Raponesa Como se escreve Esse videogame? Não precisa não Eu vou botar o mesmo O que faz? Sou o streamer O que é a vacação? De onde eu mato? Professor Não entendi a pergunta Enzo O que é vacações? De onde é a vacação? Para onde você vai de férias? É Bom Então Como se escreve Santa Catarina? Uai, não É igual Lugar não muda não Ah, então beleza Então vejam Ó Para eu pular para o próximo Então perguntou Como você se chama? Onde você mora? O que você faz da vida? Quem são seus pais? Onde você estuda? O que você gosta de fazer? Quantos anos você tem? Onde você vai de férias? Professor, eu gosto de fazer um filme O que você gosta de fazer no tempo livre? Tem irmãos? Aí tem irmão e irmã? Se você tem mascote? Você tem um bichinho de estimação? O que você gosta de comer? E o que você gosta de beber? Essas perguntas vocês respondam Oi, fala Daniel Não ouvi? Eu gosto de comer e beber surra O que você gosta de jogar? Professor É jogar mesmo? Professor Jogar é jogar mesmo? Nossa, comente Jogar Jogar Eu acho que jogar Comédia mesmo Comédia é engraçado Professor Jogar é jogar mesmo? Rugar Rugar E é justamente o meu tipo de humor irônico Bom Aí agora Limpando Não, rapidinho O provedor acabou Corre Corre, corre Volta no tempo Corre que nós vamos para o próximo Corre que eu preciso disso Professor Vals Será que podia fazer? Corre Jogar Foi a segunda guerra mundial Ah, você é doido, né? 1945 Estou quase acabando Não, como foi? Me falam Você participou E não quer mesmo Oh 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 Gabriela quer falar Oh 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 Alguém engasgou Tá quase morrendo O chão Fala Gabi Oi professor Cheguei agora na aula Você pode me falar o assunto? Vocês não querem fazer o churrasco? Você podia fazer? Podia fazer lá na casa do meu Gabi, eu não tô ouvindo Tá baixinho Baixinho Professor Professor O Heitor acabou de entrar na aula E ele quer saber o assunto Professor, eu acabei de entrar na aula Qual é o assunto da aula? Peraí Gabi, fala aí que eu não entendo Professor Oh professor Podia fazer o churrasco lá na casa do meu avô Porque lá tem piscina E não precisa pagar Caramba, eu não sei o que tá ruim o seu Sim, em casa também Oh professor Professor, eu vou falar o que ela disse Ela disse que lá na casa do vô dela Pode ter churrasco Porque lá tem piscina E é de graça A gente vai Com certeza nós vamos Professor Eu levo a luz Não, é só essas perguntas aqui Heitor Cadê? Só essas perguntas É porque ele não entende muito do espanhol Professor Você podia explicar um pouco Vamos lá Vamos que vamos Professor, mostra lá por favor Professor, mostra lá Aqui, ó São essas perguntas Professor, o Heitor entrou agora na aula Ele quer explicação Se você acabou de chegar Tira print Eu quero explicação Você copiar depois Mas ele não sabe o que é isso Ele não sabe, professor Ele não sabe Claro que sabe, doido Oxi Não sabe Ele é a primeira aula dele Não, rapaz Isso aqui é fácil De boa Eu vou despejar Ele voltou de viagem Ele não sabe Ó Tira print Pra você fazer Eu não morava, professor Não existia computador Ué, mas pode tirar print No telefone também, enfim No computador Não tem telefone Mas aí eu tiro o pente Como é que eu faço? Como é que eu faço? Cola no pente depois No pente? Mas o que é que é o pente, professor? É o pente da arma Ó Pra quem tá no computador Ouça aí Ele tá no celular, professor Ó Tô no celular Cada celular tem o jeito de tirar print O meu é apertando duas teclas juntas Cada telefone Eu não sei como é que tira print Lá onde eu tava Não tinha internet Esse é o celular do meu pai Ei, ai, ai Aí ficou difícil Ó Fala o seguinte Algum colega tira print E manda pra você Ah, ele não tem WhatsApp Ele não tem WhatsApp Alguém aí tira print E manda pro pai do heitor Ele não tem WhatsApp Se ele tá usando Se ele tá na sala Porque tem WhatsApp, sim Então vambora Cecília, fala que eu tô indo pra propaganda Eu não sabe, professor Como é que se escreve miojo? Em espanhol Miojo é macarrão É talharim É assim, ó É massa É, como é que chama? Massa Mijon Talharim Obrigada Bom Não tira não Ah, tá ali Tô saindo em três Não, professor O professor tem que copiar ainda Não Alguém copia e manda pra você Alguém manda print Você tá doido? Não, eu quero copiar Não, sai fora Sai fora Ele é de uma família bem simples Três É de uma família bem simples Dois Dois Bolsa É bolsista Tchau, obrigado Ah, professor Não acabou ainda Não é Que serviu O meu vizinho O pastor É uma vergonha Essa sua cara, Heitor Ah, mano Eu vou falar logo Pode? Eu sei que tava enrolando Acho que eu não sei Eu tava esperando O professor Bom A tia Josi Falou pra gente Tronar você Bom, vamos lá Ainda tem mais um ainda Vós estão enrolando Aí, então, professor Tá fugindo O último Que horror Ó Ó, deu o último de verdade Terceiro Meu braço já tá doendo De verdade Já faz direto Três minutos Três minutos Quinto mês Já sabe isso Sétimo Três Já sabe isso Bora, bora, bora Já sabe isso Já sabe isso Pro Vende, aprendeu Porque eu tenho que Você tem que me mandar isso Em décimo Primeiro Março Abril Aí depois Aqui já acaba o mês Aí você já vai no outro Segunda Quarta Sexta Sexta Não, sábado é muito fácil Terça Cruz, o que é isso? Três meses Cinco meses Sete meses Pronto Aí acabamos aqui Bora Rapidinho Então você só tem que escrever pra mim Terceiro mês Quinto mês Sete meses Nove meses Dez primeiro mês Segunda Quarta Sexta Terça Quinta Aí acabamos Tchau Obrigado Enquanto vocês estão fazendo Eu já vou Parar a gravação aqui E